Fala galera que assiste o canal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo especial e hoje eu trago aqui uma novidade relacionada ao NIS. Para quem não sabe o que é o NIS, é o Número de Identificação da Segurança Social. Se você vive aqui em Portugal ou pensa em mudar para cá, esse é um dos documentos principais que você precisa solicitar e agora em janeiro, aproximadamente em janeiro desse ano de 2023, saiu aí uma novidade onde é possível solicitar esse número de forma online. É bem prático e rápido e eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador e vou fazer o passo a passo com vocês. Se você ainda não tem esse número e não sabe como solicitar, acompanha o vídeo aí até o final, que eu também vou deixar aí algumas dicas, conforme eu faço aí nos outros vídeos do canal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Regis e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Super Dicas Portugal. Aqui eu trago para vocês novidades e informações importantes, experiências que eu já passei aqui em Portugal e que eu desejo aí compartilhar e ajudar vocês ao máximo. Desculpe aí se eu demorei a responder os comentários de vocês, está cada vez mais difícil deixar isso atualizado, responder todos os comentários, mas à medida do possível e do meu tempo, eu vou tentando responder vocês. Muito obrigado aí também pelos quase 4 mil inscritos, vocês que gostam aí do conteúdo e apoiam aí com o seu like, com o seu comentário, né? Isso agrega muito e ajuda muito o canal a crescer. Se você chegar aí ao final do vídeo e gostar do conteúdo, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ative aí as notificações para vocês serem notificados sempre que tiver vídeo novo. Se você deseja trabalhar aqui em Portugal e ainda não tem o número da inscrição da Segurança Social, que é o NIS, eu vou falar para vocês aqui o passo a passo, igual eu falei no começo do vídeo. Antes de compartilhar a tela aqui do meu computador, eu vou falar para vocês quem pode solicitar esse número. Primeiro aí, as pessoas estrangeiras ou um representante legal. Então, se você tem um representante legal aqui em Portugal, você tem que preencher ali um documento, né? Comprovando que ele é seu representante, assinar e ele vai solicitar esse número para você. Os documentos que vocês vão precisar aí para solicitar. Se por acaso ainda você não tem o seu título de residência, autorização de residência, você pode solicitar aí também utilizando o seu passaporte. Uma outra informação importante que eu quero deixar claro aqui para vocês é relacionada aí ao cartão de cidadão. Se por acaso você já tem o cartão ou vai solicitar aí o seu primeiro cartão de cidadão, não será preciso você seguir esse passo a passo para solicitar o NIS. Esse número já vem atribuído aí junto com a solicitação do seu cartão. Então, fique atento também com relação a isso. Pessoal, sem muita enrolação, vocês já devem estar vendo aí a tela do meu computador, já estou compartilhando aqui. O primeiro passo que vocês vão ter que fazer aí para solicitar o número da inscrição da Segurança Social de vocês é acessar esse formulário. Então, eu vou deixar o link desse formulário que está aqui em cima, segue-social.pt, pedido de formulário NIS Cidadão Estrangeiro. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar nesse link que você será redirecionado aí para esse site, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Então, é possível ver que é um site oficial aqui da Segurança Social. Aqui está no início aqui, né? O site da Segurança Mesmo, da Segurança Social. Tem o emblema aqui da Segurança Social. Então, vocês não precisam aí de ter medo de estar compartilhando aí a informação de vocês. Esse site é exclusivo para estar fazendo esse tipo de solicitação. Então, aqui no início, vocês podem ver aqui que tem escrito campo obrigatório. Tem esse asterisco aqui. Então, todo o campo que tiver com esse asterisco é obrigado você preencher ele. Senão, quando for fazer o envio aí do seu formulário, vai dar erro, beleza? E a solicitação não será feita. Então, primeiro, vocês têm que colocar aqui o nome e o apelido de vocês, né? O primeiro nome. E aqui nessa segunda caixinha que vocês colocam o sobrenome. Aqui embaixo, o nome do progenitor 1. No caso, aí, o nome da sua mãe, né? O primeiro nome dela. Depois, aqui, o segundo. O nome do progenitor 2. O nome do pai também, né? Com o sobrenome aqui embaixo. Aqui, a sua data de nascimento, né? A data do seu aniversário. Vocês têm que ter atenção que aqui tem que ser preenchido da seguinte forma. E aqui, esses quatro A's referente ao ano, né? Então, se você nasceu em 1980, você vai por 1980... 1980 barra... O mês que vocês nasceram. Por exemplo, em julho. E... O dia que vocês nasceram. Então, aqui, tem que ser preenchido nesse formato também, senão vai dar erro na hora de enviar o formulário. Nesse mesmo modo que eu coloquei pra vocês. O ano primeiro, o mês e depois o dia. Aqui, em sexo, vocês têm que definir aqui, né? Masculino, feminino. Estado civil. Isso aqui também é bastante importante. Vocês têm que colocar aqui. País de naturalidade. Aqui, vocês vão escolher, né? o país que vocês nasceram. Brasil, por exemplo. Local de nascimento. A cidade que vocês nasceram. No meu caso, Uberlândia. Nacionalidade brasileira. Cadê? Cadê? Nacionalidade Brasil. O tipo de identificação civil. Aqui, vocês vão colocar o tipo de documento que vocês têm aí, que vocês vão anexar. Se por acaso você ainda não tem o título de residência, igual eu falei pra vocês aí no começo do vídeo, você vai adicionar aí o seu passaporte ou o seu visto de trabalho também, se você vier com o visto de trabalho aqui pra Portugal. Então, você vai selecionar aqui o tipo de documento de identificação. O mais comum, acredito aí, que vocês vão utilizar vai ser o passaporte, né? Então, vocês colocam aqui o número do passaporte. O número de identificação civil também. Aqui vai ser o número do documento de vocês. Vocês vão obter aí no documento original. A data de validade também. É importante ter atenção que conforme aí a data do seu aniversário, vocês têm que preencher aqui primeiramente o ano, o mês e o dia. A quantidade de dígitos aqui não pode ser colocado, por exemplo, ah, se eu sou de 1980, se eu for preencher dessa forma, por exemplo, só o 80, ele não vai deixar. Então, você tem que colocar os quatro dígitos, 1980. Tem que ter atenção no preenchimento aí dessas informações. O número de identificação fiscal, aqui é o seu NIF, né? Por exemplo, se você já tem o NIF, é importante você colocar aqui. Quanto mais informação aí vocês derem, é importante, né? Então, tem que ser preenchido aqui dessa forma, né? Colocar aqui o número do NIF de vocês. O país de residência. Se vocês estão ainda no Brasil, por exemplo, você vai para o Brasil. Se você já está aqui em Portugal, você seleciona Portugal. Telemóvel prefixo do país. Aqui, isso aqui também é importante vocês colocarem. Por exemplo, se você está aqui em Portugal, você vai selecionar aqui o 351. PT 351. Se você está no Brasil, é o 55. Aqui, 55. Isso aqui é importante colocar. Aqui, telemóvel é o número do seu telemóvel, né? Do seu celular. Aqui também vocês têm que ter atenção, porque você pode ser comunicado aí pela segurança social, né? Por telefone. Então, é importante você deixar aqui o número de forma correta. O e-mail também é muito importante você colocar o e-mail aqui de forma correta, preencher o e-mail de forma correta. Aqui em telefone. Se você tiver em um outro telefone que esteja disponível, você vai colocar um número aqui também. Se por acaso, no primeiro, né? A primeira opção que você colocou, se você não atender, eles vão tentar ligar aí se for preciso, ligar nesse outro número. Podem ver que esse campo aqui não é obrigatório. Então, se você não tem essa segunda opção, não precisa preencher. Aqui, insira o documento de identificação. Aqui foi onde eu falei para vocês, se você tiver aí o passaporte, você tem que tirar aí uma xerox, né? Escanear esse documento aí. A foto tem que ser uma foto boa, legível, né? Com todos os seus dados. E depois disso, você vai anexar aqui. Vai clicar aqui em escolher arquivo, né? Depois que o seu documento já estiver aí no computador ou no seu celular, você vai anexar a foto aí desse documento. Onde mostra ali todas as suas informações, né? O nome, o número, né? Do documento, período de validade, período de... Quando você tirou o seu país de origem. Então, aquela página tem que estar bem clara a fotografia com todos esses campos. Essa parte aqui, existe uma relação de representação? Isso aqui, podem ver também que não é um campo obrigatório. Isso aqui é só no caso, por exemplo, se você tem uma pessoa aqui em Portugal e você quer que essa pessoa, né, solicite esse número pra você, você tem que clicar aqui nessa opção e você vai ter que anexar aí um documento onde comprove que essa pessoa é o seu representante legal aqui no país, né? Então, tem um documento específico pra fazer isso. Acho que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas se vocês olharem no site da Segurança Social, lá explica também o passo a passo de como preencher esse documento. E aqui, essa informação, né, sobre a representação é só no caso mesmo se for uma outra pessoa solicitando pra você, que esteja aqui em Portugal, por exemplo. Ou um advogado, ou uma empresa, né, que você vai trabalhar, você precisa de preencher esse documento aí com a representação. Depois disso, é importante vocês clicarem aqui nessa opção ou não sou um robô antes de enviar. Recomendo aqui vocês a fazer uma segunda verificação antes de enviar esse formulário, porque se tiver aí qualquer erro, não será criado aí o seu número, não será enviado aí por e-mail, né, essa informação pra vocês. Então, recomendo conferir item por item novamente antes de clicar aqui nessa parte de... nessa caixinha aqui pra enviar. Beleza? Depois que você enviou aqui, depois não tem como fazer mais nenhuma alteração. Pessoal, conforme eu falo aí pra vocês, eu sempre deixo aqui no final do vídeo algumas dicas e alguns conselhos. A primeira dica aí pra vocês, que esse número, ele é gratuito. Então, se alguma pessoa aí tiver cobrando qualquer valor pra solicitar isso pra vocês, pode ficar esperto. Que é possível você fazer essa submissão aí desse número de identificação da segurança social de forma online, igual eu mostrei o passo a passo aqui pra vocês e sem custo nenhum. Isso é gratuito, de forma gratuita. Um outro ponto aqui que é sobre o prazo, né? Ah, as pessoas vão perguntar aí nos comentários qual que é o prazo. Pessoal, todo mundo sabe que as coisas aqui em Portugal dependem muito conforme tá aí o fluxo, né, de solicitação. E também a época do ano, se é época de férias, se é o verão. Então, sempre que tem ali algum trabalho acumulado, podem ter certeza aí que o número ou que qualquer outro documento vai demorar um pouco mais pra chegar. Então, o prazo aqui, pelo que eu tenho acompanhado aqui de algumas pessoas, né, alguns conhecidos próximos, é o prazo aí mais ou menos de duas semanas até a Segurança Social tá respondendo o seu e-mail aí com o seu número, beleza? Se for preciso também alguma outra informação adicional, eles vão te enviar aí por e-mail ou vão entrar em contato com você por celular ou SMS. Então, fiquem de olho aí nos números que vocês deixaram e no endereço de e-mail que vocês deixaram aí no formulário que vocês podem ser contactados pra ser solicitado aí mais algum detalhe ou mais alguma informação antes da Segurança Social tá atribuindo esse número aí pra vocês. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, bem simples e bem objetivo, espero que eu tenha ajudado aí ao máximo de pessoas. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça aí de deixar o seu like, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal e deixa aí nos comentários a sua experiência, é muito importante também pra contribuir com outras pessoas, né, as outras pessoas aí que chegam até o vídeo depois vão ler aí os comentários, então é importante que você deixe aí a sua experiência aí relacionada aí a esse tema do vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal e ative aí o sininho das notificações que vocês serão notificados sempre aí que sair vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado por você que acompanhou o vídeo até aqui no final, um grande abraço e um ano abençoado a todos vocês e até o próximo vídeo.